Música No Vida Animal dessa quinta-feira você vai conhecer a história de uma estudante de veterinária que ela passou uma situação muito complicada, ela perdeu três cãozinhos que ela tinha e a partir daí ela tomou uma decisão, ela iria ajudar os animais de rua que estavam ali precisando de atenção, de cuidados médicos, de ração. A primeira ação inclusive já tem data para acontecer e alguns voluntários podem ajudar, inclusive você. O amor de Suzana pelos animais de estimação é enorme, ela sempre teve cachorro e gato e cuida tão bem deles que eles chegam a viver mais de 10 anos. É, mas tem uma hora que não tem jeito, é preciso entender que é o momento da despedida e este ano a estudante teve algumas perdas. A primeira a partir foi a Kiki, ela partiu em julho, 1º de julho e ela tinha um câncer de mama e aí foi agravando e a gente infelizmente perdeu ela. Ela tinha 14 anos, um tempo depois eu perdi outra que era a Dolly, ela tinha 12 anos. A gente perdeu ela por um problema renal que ela tinha e um problema cardíaco também. E aí o meu mais velho, de 20 anos, eu perdi ele no finalzinho já de outubro e aí foi uma perca horrível também. Ele tinha problema renal e não andava mais e aí daí que veio toda essa história, né? Enquanto os cachorrinhos dela estavam doentes, ela mudou a alimentação deles, trocou a ração pela comida preparada em casa. Toda ração ela tem conservante porque ela tem um tempo muito longo de vida, né? Então o conservante acaba destruindo o organismo do animal e aí acaba tendo algumas alterações que o proprietário não gostaria que tivesse. E agora ela quer dividir a mesma atenção e carinho com os animais de rua. Para comprar os ingredientes e preparar o panelão do amor, veio a ideia de fabricar biscoitinhos amanteigados. Foi quando a Suki, a prima dela, entrou na história. A massa é uma massa simples de biscoito amanteigado. É só manteiga, açúcar e trigo com temperinho de sal mesmo, normal. E são feitos da forma mais simples com uma decoração com glacê real, que é só açúcar e clara industrializado, sem nenhuma contaminação de ovo. A intenção do projeto em si já fez tudo dar certo. A ideia de colocar uma decoração no biscoito de formato de patinha, acho que deu só o toque final. E em pouco tempo o projeto ganhou reforço. Aqui são oito mulheres, todas da mesma família. Eu quero saber, você é o que para ela? Eu sou a tia da Suzana. Tia da Suzana e você tem cachorrinho e gatinho? Temos, eu tenho, eu e na minha casa, né, porque eu faço uma guarda compartilhada com a outra tia dela. Então na minha casa eu tenho um cachorro, tá? Tem o cachorro da vizinha também, que eu adotei também, com a outra guarda compartilhada e mais oito gatos. Olha só, todo mundo tem uma história relacionada ao pet. Agora eu quero saber dessa mãezona aqui, que é a mãe da Suzana. E você meio que está patrocinando nesse início, onde ainda não tem, assim, dinheiro suficiente para iniciar esse grande projeto no dia 1º, como é que vai ser? Bom, primeiro elas vão utilizar aqui a cozinha da casa, que é compartilhada também. E elas estarão lançando o primeiro panelão no dia 1º de dezembro. E você, como patrocinadora, está entrando com o quê? Dinheiro. Dinheiro. E mão de obra. A primeira ação do grupo vai ser feita no dia 1º de dezembro, mas ainda dá tempo de ajudar essa causa. Então, nós estamos precisando de voluntários para o dia da ação. Estamos precisando também, a gente também recebe alimentos, né, que são os legumes. E para ser voluntário, a gente fez um questionário que está na nossa bio do Instagram, que é Panela do Amor. E aí você vai lá, clica, responde umas questõezinhas e a gente seleciona os voluntários. E esses voluntários, eles vão participar no dia da ação. Vamos dividir esses voluntários. E eles só vão participar no local que a gente vai distribuir os alimentos. E é claro que eu vou provar o biscoitinho, que está fazendo o maior sucesso e que tem uma causa muito justa. Muito saboroso. Vale a pena ajudar. De qualquer forma, e assim então, aí que vale a pena mesmo. Olha, parabéns, viu, por essa iniciativa. O nome então do Instagram é Panela do Amor, para você conhecer mais do projeto, de como você pode ajudar. E achei uma graça os biscoitinhos lindos e tenho certeza que muito gostosos aí da Suki, né, que preparou. Então, parabéns por todas essas mulheres que estão envolvidas nesse projeto, né, tentando ajudar os animais de rua. Esses alimentos vão ser feitos uma refeição para eles, porque tem muitos, gente, mas muitos. Você provavelmente deve ver por aí, né, animais que estão na rua, que não tem ninguém por eles. E eles não tem como conseguir o próprio alimento. Então nós, seres humanos, temos que dar esse amparo. E parabéns pelo projeto mais uma vez. E continuando aqui o Magazine, vamos falar sobre Peladão a Bordo, o reality é hoje, é a estreia. Já, já, depois do intervalo, a Nath vai estar aqui ao vivo. E a gente vai tentar arrancar dela aqui algumas novidades para esse ano de 2018. Fica ligadinho, eu volto já. Tchau, tchau.